Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nina Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante, num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. É com muita alegria que vamos refletir sobre o homem de bem. O homem de bem apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem que surgiu em algumas expressões no nosso querido planeta Terra. O homem de bem que precisa, como diria o sábio Diógenes, muitas vezes ser procurado por uma lanterna, mas que infelizmente é encontrado. Pelo menos quase chegando na expressão do homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a viver como o homem de bem. viver no mundo à luz de Jesus, viver com os pés firmes na Terra, realizando as nossas tarefas necessárias à sociedade, à nossa sobrevivência, à criação de filhos, a amigos, a casa espírita ou casa espiritualista, ao desenvolvimento da religiosidade. Mas, sobretudo, que se expressa no amar e ao próximo, como a si mesmo. E como se constrói um homem de bem? Os educadores do horizontal falam na importância da recepção da criança quando nasce. Os educadores do horizontal, que veem apenas essa vida, ficam um pouco perdidos quando analisam as crianças diferentes, profundamente necessitadas, as crianças cruéis, as crianças em autismo grave. E se perguntam de onde vieram os problemas. Mas deixam depois passar e alguns até colocam a culpa na família. Esquecidos de que família com vários filhos, tem apenas um com problema, ou nenhum com problema. O helicote lembra a importância de uma mãe suficientemente boa. Mas encontramos mães suficientemente boas, excelentemente boas, com pais maravilhosos e com filhos muito difíceis. Então, qual a raiz do problema? O Espiritismo nos explica que a raiz dos problemas vem dos séculos. Que viemos de eras milenares. Que passamos por várias experiências. Que somos preparados no mundo espiritual para a vitória. Que não existe um indivíduo condenado a ser mau, a ser cruel, a ser corrupto, a agir errado. Mas por que nos perdemos na compreensão do homem de bem do Evangelho? Por que tantos indivíduos se manifestam na crueldade? Seja na crueldade dos colarinhos brancos que causam a fome, a miséria, a dor. Seja na crueldade dos necessitados com roupas pardas, roupas da moda, mas com o Espírito exalando uma atmosfera terrível, porque estão ainda espiritualmente mergulhados na barbárie. O que fazer? Queremos, numa expressão de incompreensão das diferenças do ser humano, colocar a todos no mesmo patamar. Queremos, tantas vezes, aliás, alguns querem que haja uma massificação do indivíduo. Não há possibilidade. Eu vi outro dia um filme na Austrália, e eles concluíram, depois de examinarem vários criminosos, que 95% são doentes mentais graves. Não doentes intelectualmente falando, mas doentes na parte afetiva, incapazes de amar, incapazes de se sensibilizarem com a dor no próximo. E qual foi o remédio que essa prisão na Austrália está dando? Eles estão topando os indivíduos. Estão dando remédio para os indivíduos. Muito bem. Mas ao lado dessa terapia, às vezes até agressiva, é necessária uma terapia que os Espíritas se realizam nos vários hospitais Espíritas. e a casa espírita reabriza em todos nós, aprofundando as raízes do problema, chegando ao cerne do problema. Muitas vezes, através de uma orientação, a pessoa consegue se libertar de problemas que traz. E nessa vinculação do indivíduo com a casa espírita, as entidades espirituais responsáveis pelo reencarnante têm possibilidade de auxiliá-lo na libertação que é possível, necessária e indispensável. Mas por que? Se houve uma preparação no mundo espiritual, se o indivíduo se comprometeu a agir corretamente, se familiares, as famílias não se destroem, dilatam-se, se familiares se comprometeram a receber os mesmos que os haviam magoado no passado, por que tanta dificuldade no presente. A bênção do esquecimento, explica a doutrina espírita, permite que só seja lembrado o que pode ser lembrado. A bênção do esquecimento faz com que renassamos com a roupagem da inocência. É lindo ver crianças embora além de Daniel Goleman, já se expressam em temperamentos diferentes, já na infância cada um se expressa com as atitudes que lhes são prontas e que muitas vezes vêm nos séculos, já na infância os pais têm que ficar atentos para auxiliarem esses indivíduos preparados para a vitória, a conseguirem realizá-la, ou pelo menos a não entrarem novamente nos mesmos atos terríveis do passado. E nós todos, que fomos preparados para a vitória, que nos encantamos com os ensinamentos de Jesus, que lemos o trabalho magnífico do mestre de Rion Alain Kardec, que nos debruçamos fascinados sobre as obras complementares, as obras de Chico, de Herculano, de Diolim Amorim, de Ivone Pereira, escolhendo, não perdendo tempo com as obras que falam sobre escuridão, tristeza e contraria os ensinamentos de Kardec, nós mesmos não nos expressamos com a capacidade que nos seria própria de nos comportarmos de uma forma mais atuante, auxiliando este planeta e, sobretudo, a sociedade do Brasil a conseguirem as vitórias para as quais fomos preparados. Por que tanta dificuldade na prática, quando a teoria nos encanta, nos fascina e é aprendida com relativa facilidade? Relativa, porque, diz Piaget, só teríamos aprendido se modificássemos nosso comportamento. Melhoramos, não tanto quanto poderíamos, porque ainda temos a assessoria de seres de luzes que nos induzem a caminhar em direção à luz. Temos todos os recursos da casa espírita, das casas espiritualistas. Temos os ensinamentos de Jesus que podemos ler diariamente. Temos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo numa seleção das lições preciosas que nos libertarão de nós mesmos, do nosso orgulho e do nosso equilíbrio. O que nos falta? Herculano Pires nos lembra que ficamos encantados com a festa do mundo, que mergulhamos, como tantas vezes no passado, se não permanecermos atentos em oração e vigilância, seremos levados novamente pela correnteza de seduções da festa do mundo. O canto das sereias, apresentado através de histórias várias, ainda fala alto ao nosso espírito se permanecemos descuidados do amar ao próximo como a si mesmo e da prática do bem, da utilização dessa teoria magnífica e libertadora, o consolador prometido que nos transforma em indivíduos mais felizes, mais alegres, porque sabem que o nosso destino glorioso é a luz, mas não podemos mergulhar na festa do mundo, repetindo comportamentos inadequados e os pais não podem enxergar os filhos, bebês ainda, diz Daniel Morin, o bebê indiferente ao sofrimento do próximo, o bebê que já judia de animaizinhos, o bebezinho solidário, amoroso, feliz, que procura dividir seus brinquedos. Cada pai, cada mãe, cada educador, cada evangelizador na casa espírita, cada escola, deveria se utilizar de todos os métodos para sensibilizar pequenos corações e para impedir que o caminho que consiga libertá-los dos problemas vários sobre o caminho do sofrimento e da dor. Não viemos à Terra para sofrer, fala a doutrina espírita, viemos à Terra para aprender, para aprender a evitar sofrimentos nossos, dos nossos queridos de toda a humanidade. Não foi assim que se comportaram os cientistas vinculados às luzes do universo? As vacinas, a noção de higienização, as descompletas que nos libertaram de grandes epidemias e que agora parece que, às vezes, voltamos em flecha à Idade Média, porque até uma epidemia de dengue surge convocando-nos a refletir o que fizemos com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, convocando-nos a refletir que educação a nossa pátria está dando para os seus filhos necessitados, convocando a todos os educadores a refletirem o que a educação será apenas dobrar o indivíduo capaz de se transformar num doutor ou num técnico competente ou se exige muito mais, como diria Kardec, a modificação do caráter, uma educação que transforma o caráter. É essa educação que se realiza através dos séculos, através das várias encarnações, na modificação do indivíduo necessitado, egoísta, doente. É essa educação que convencionamos chamar de educação espírita, mas cujos conceitos aparecem desde as nossas primeiras expressões no planeta Terra, primeiro através do instinto e depois do desenvolvimento da nossa inteligência. Como podemos tantas vezes e criaturas maravilhosas ficarem tão confusos perante a festa do mundo, perante uma dose de poder, o orgulho que faz com que novamente voltem a atar os desnecessários que irão produzir sofrimento e dor. É necessário acordar, Paulo de Tarso clama, levanta tu que dormes. Mas continuamos tantas vezes adormecidos, o homem de bem não surge, assim como o nosso Brasil gigante está adormecido e precisa de indivíduos acordados, acordados na capacidade de amar o próximo como a si mesmo e de atuarem sobre uma sociedade doente, sobre uma sociedade com necessidades várias para que realmente o gigante adormecido e seus filhos adormecidos consigam despertar, produzindo a sociedade sonhada, a pátria do Evangelho, o mundo de paz, de justiça e de amor. A festa do mundo nos convoca. Os tambores primitivos e agora essa música funk falam alto ainda a muitos corações. Crianças são influenciadas por uma perturbação, uma conturbação do próprio planeta. Mas felizmente, a luz surge nas casas espiritualistas e, sobretudo, na casa espírita, disposta a auxiliar a todos aqueles que peçam auxílio e que estejam dispostos a se modificarem para finalmente, enquanto a tempestade surge lá fora, conseguirem construir dentro deles os primeiros desenhos do indivíduo de bem, do indivíduo sereno, do indivíduo tranquilo, do indivíduo que tem fé em Deus, nesse Pai de amor que modifica criaturas e coisas, que pode agir e tem agido sobre nós, abalando-nos tantas vezes para que consigamos compreender a necessidade de nos transformarmos do homem de bem pelo Evangelho. Não podemos mais nos confundir com o sépico errado. Não podemos mais ficar entregues às paixões inferiores, aos erros milenares, aos condicionamentos estranhos, aos atos bizarros considerados por nossa sociedade confusa, muitas vezes, como atos grícitos. Precisamos saber discernir as paixões, lembrou o mestre de Leão Kardec e a Gênesis, são como um cavalo útil quando tomado, mas perigoso se desgovernado. Os condicionamentos também são como um cavalo útil se nos condicionarmos para o bem, para o pensamento iluminado, para a alegria saudável, para a gratidão a Deus, para a perseverança na casa espírita, porque é interessante que também nós, que muitas vezes nos dizemos espíritas, nos esquecemos da importância, da grandeza, do trabalho da casa espírita, no descondicionamento de atos inadequados, na libertação de corações aprisionados, de corações, muitas vezes, torturados pelas paixões inferiores. nos esquecemos tantas vezes e vemos companheiros maravilhosos nossos que a primeira com claridade se afastam da casa espírita, esquecidos de que precisamos ainda de frequentar o grande socorro espiritual, o pronto socorro espiritual e aquele centro de forças, esse oásis de paz que traz ainda a luz da evangelização de Jesus de Nazaré. A evangelização de nossas crianças, de nossos filhos, de nossos netos, de nossos amigos, fazendo um esforço, um esforço que vai resultar em facilidades imensas para que a educação verdadeira, a educação que modifica o caráter, a educação que consegue fazer o indivíduo responsável, disciplinado, trabalhador, mas que ama o próximo como a si mesmo, que só faça o próximo aquilo que deseja que o próximo se faça, comece a brotar com grande intensidade, no maior número de corações. E desses oásis de paz e de luzes vamos conseguir a grande modificação do planeta Terra, vibrando luzes e amor por nossos cientistas para que tenham coragem de também aprofundar seu conhecimento. Já chegaram a antimatéria, aos universos paralelos, por que esse temor de chegar ao espírito? Tanto já chegaram à reencarnação, por que não se conscientizam todos de que a reencarnação faz parte de nenhuma religião, que é um fato natural que ocorre com os reencarnantes do planeta Terra desde suas primeiras experiências e que a compreensão da possibilidade de continuar com as nossas experiências e a aprendizagem através das várias encarnações fará com que todos cumprem a verdadeira justiça e com que todos desejam a libertação de corações impedem que que convenham que a meritocracia e a democracia são as únicas formas de permitir a construção do homem de bem que é tão bem apresentado no evangelho segundo escritismo que surgiu e se expressou na terra com grande intensidade através do mestre e dos mestres Jesus de Nazaré com menor intensidade mas com brilho próprio que nos fascina em Paulo de Tarso São Francisco de Assis Joana d'Arte Chico Xavier Irmã Dulce Madre Teresa indivíduos anônimos que fazem o bem que vivem no bem e que aparecem quando um fato avala os corações eu vi outro dia um menininho que precisava de uma doação de medula e fiquei encantado numa semana três mil pessoas foram doar suas medulas mas o homem da terra precisa ser chacoalhado abalado para se lembrar de suas possibilidades imensas de auxiliar o próximo de libertar da dor de como disse Jesus fazer o que ele fez e muito mais estamos vendo também o vulcão lá no Chile estamos vendo a humanidade do planeta terra se movimentar preocupar há de sentido que todos os que sofreram seja do Everest seja onde for todos os que sofrem e que choram são nossos irmãos e que embora muitas vezes fechemos os ouvidos para não ouvi-los o choro penetra em nossos corações e faz com que muitos se movimentem e se transformem no homem de bem do evangelho em momentos em ocasiões especiais até que se torne um hábito adequado libertador de consciências despertas que compreenderam a importância de modificarmos o nosso querido planeta terra de transformarmos o nosso querido Brasil na pátria do evangelho mas isso só acontece modificando corações em profundidade que é tarefa do espiritismo isso só acontece como diz Kardec quando entendemos a verdadeira educação que não é fazer com que memorizem apostilas e apostilas sem se sensibilizar corações ou como diz Kardec não podemos memorizar perfeitamente algo que a AG fala também sem que haja compreensão da finalidade da utilidade e a prática eu diria em benefício também do próximo na modificação da nossa sociedade como meninos que tentaram aproveitar a água da chuva colocando tampa nas vasilhas como jovenzinhos que estão tentando criar elementos mais baratos para a construção de casas essa é a verdadeira educação ensinar que vivemos num conjunto imenso onde cada um influencia e é influenciado como explica a gênese de Kardec e uranografia e se estamos todos mergulhados num grande oceano de pensamentos e de ações que se sujeitam sobre os outros a que ter a dignidade de nos expressarmos da melhor forma possível e se a reencarnação é uma realidade reconhecida por tantos cientistas não espíritas e por tantos espíritas como agir errados se daqui a pouco voltaremos encontrando exatamente aquilo que deixamos no nosso querido planeta terra e se a morte não existe e se aqueles que partiram estão vivos mais vivos do que nós e aqueles que amamos nos olham vibram por nós acompanham-nos em todos os instantes da nossa vida como provocar lágrimas como ferir os corações amados agindo de forma errada uma nova mentalidade trazida por Jesus de Nazaré um rasgar de sombras que impediam a nossa visão do sol da verdade reapresentada por Kardec um cavalo que já surge com sacerdotes brudas 800 anos antes da vinda de Jesus e de vidros por ele enviados e que continua a tornar os mestres e que parece que não encontrou o erro necessário no coração dos psiquiatras psicanalistas educadores pais mães por todos aqueles que vieram à terra por propósito de se transformarem para melhor e de auxiliarem os que estão à sua volta uma grande transformação parece que mesmo de forma inconsciente a filosofia existencialista materialista e mesmo a espiritualista confusa encorcaram mais é com os corações dos habitantes da terra do que a filosofia existencialista existencialista porque o estudo do ser espírita a filosofia existencialista materialista embora convide ao crescimento espiritual não apresenta fase para que jovens crianças idosos desejem essa transformação moral se dizem os existencialistas somos apenas uma nota falta-nos a continuidade para nos transformarmos numa grande e bela música numa sinfonia magnífica se somos uma nota que daqui a pouco vai ser destruída e se apagar de que vale nos aprimorarmos e isso causou essa sociedade consumista perdida inquieta infeliz que tenta se iludir ao som do cântico das sereias que no tempo e no espaço como diz a lenda também levou-nos no fundo do mar em situações muito difíceis mas felizmente temos dentro de nós um potencial magnífico também apresentado por Jesus de Nazaré se podemos fazer o que ele fez e muito mais se nosso pensamento é essa luz magnífica que consegue até como prova a parapsicologia com que indivíduos paranormais mexam objetos pela força do seu pensamento que consegue como diz o Misa Heine que não é espírita que mentes com corpo físico se comuniquem com mentes sem corpo físico que liga através da telepatia porque estamos mergulhados na energia divina como explicam a Gênesis e o querido em evolução em dois mundos estamos mergulhados no pensamento de Deus se estamos mergulhados no pensamento de Deus e comunicamos os com os outros por que não estabelecer uma comunicação mais intensa com os seres de luzes que vibram por nós que velham por nós por que colocar tão alto a música dissonante de espíritos mergulhados na barbárie simplesmente confusos esquecidos da música divina que conseguimos ouvir quando elevamos nosso pensamento a Deus e quando nos comportamos com a dignidade que nos é própria como a cada instante permitimos que pensamentos muito materialistas nos arrastem por descaminhos vários não somos uma nota só somos dentro do determinismo divino o único determinismo que existe porque fatal sua hora da morte construímos como desejamos dentro das circunstâncias permitidas e quando necessário avalados por venda mais fácil mas se temos a condição de nos transformarmos numa música divina como realizaram Kardec Amélie Gabriela e Buder e tantos bultos maravilhosos que nos encantam por que ficarmos tão repetitivos mergulhados nas sombras infelizes sem fé arrastando-nos pela terra como se estivéssemos de castigo esquecidos que nosso coração pode bailar alegremente na medida em que auxiliamos em que nos sentimos úteis em que nos sentimos dignos em que esquecidos dessa filosofia materialista que faz com que tenhamos medo da dor da morte da doença esquecidos dessa filosofia terrível que torna corações ressecados e jovens desesperados a ponto de procurarem a fuga da vida quando nos debruçarmos sobre a filosofia existencialista espírita no trabalho magnífico do mestre de Leão Allan Kardec que trabalhou de mãos dadas nunca nos esqueçamos com sua esposa especial Amelie Gabrielle Baudet quando conseguimos ler em vez de perdermos tempo com novelas bizarras e terríveis ensinarmos já nossas crianças e nossos jovens a procurarem o melhor a luz que nos alimenta os livros especiais quando aprendemos a lermos e relemos a obra de Kardec de Chico Xavier de Apulano de Ivone Pereira nesta hora seremos realmente os indivíduos que através do pensamento e do exemplo começam estão ainda nos embriões de contribuírem para a libertação de um planeta que tanto amamos e ao qual tanto devemos o nosso querido planeta Terra mas enquanto isso os problemas surgem é o indivíduo que cria seus próprios problemas assim assim como nos perdemos no investimento para a água assim como se perderam na compreensão de que toda a água mal conduzida permitia o aparecimento da Dengue assim também temos que nos programar mais ficar mais atento ao mundo a nossa volta mas continuamos a nos projetarmos no mundo dos seres de luzes porque eles nunca nos abandonam e podem nos dar a melhor intuição para o modo de agir mas tantas vezes quando nos perdemos nos descaminhos de interesses vários quando ficamos tão preocupados com o corpo de carne o que é válido dentro do uso mas não do abuso quando nos esquecemos de que somos espíritos luzes magníficas e indestrutíveis criamos problemas desnecessários depois culpamos a encarnação depois culpamos os pais depois culpamos nosso passado esquecidos de que fatal soada da morte e consequentemente tudo mais pode deve ser mudado de que os males que crucemos de outras encarnações os planejamentos que fizemos em outra do mundo espiritual podem ser mudados através de um comportamento digno que dispensa os vendavais os tsunamis problemas econômicos problemas familiares problemas orgânicos necessários para despertar o ser adormecido do planeta terra o amor de exerculano é o clarim que desperta o ser que arranca o ser do não ser Jesus veio nos ensinar a amar o próximo como a si mesmo não julgar perdoar não sete mas setenta vezes sete fazer ao outro o que desejamos para nós mesmos e ouvindo Jesus praticando Jesus começando a compreender o grande espírito o modelo de homem ideal que caminhou entre nós vestido na grande humildade com uma roupa de carne claro que iluminada pela grandeza espiritual do mestre de Nazaré mas caminhou para nos convocar a não necessitarmos e não criarmos os tsunamis terríveis que nos arrastam para sofrimentos desnecessários desafios sim dificuldades sim compreensão de que estamos num planeta ainda em crescimento em maturação sim mas criarmos a cada dia males desnecessários sofrimentos terríveis preocupados com poder com excesso de dinheiro com construção de grandes celeiros esquecidos de que a vida é simples esquecidos de que a vida exige coragem disciplina espiritualidade auxílio de uma casa espiritualista e preferencialmente de uma casa espírita que dilata a visão que mostra o nosso futuro iluminado que mostra a possibilidade de nos transformarmos num homem plenamente educado através das várias encarnações e que nos conscientiza de que o tempo necessário para conseguirmos esta felicidade plena depende de cada um de nós somos os construtores do nosso destino mas dentro da lei de solidariedade e amor somos capazes de auxiliarmos o próximo a também se construírem de uma forma melhor através dos ensinamentos de Jesus e Nazaré através da convocação a prática do amar ao próximo como a si mesmo mas o convite só é realizado com eficiência quando exemplificamos a nossa transformação para melhor quando conseguimos passar pela vida e deixar em meio aos nossos conhecidos pelo menos um convite a compreensão do que Jesus fez por nós do que nós podemos fazer por nós e de como o nosso pequeno ainda e fraco pensamento já pode auxiliar a mudança da ambiência espiritual da terra começando pela nossa mudança a mudança da nossa família do nosso local profissional onde quer que estejamos podemos colaborar com seres de luzes apesar de ainda não nos termos transformados em seres de luzes melhorando o nosso teor mental e agindo como uma ligação com os realmente iluminados e grandes que sempre que podem vem nos auxiliar fazendo com que até durante as horas de sono sejamos doutrinados através dessa educação que aparece também em leis morais no livro dos espíritos também organizado por Kardec assessorado por Garry pela equipe do espírito da verdade entendendo o trabalho o amor todas as leis apresentadas viver simplesmente dentro da lei disciplinadamente alegremente agradecendo essa experiência maravilhosa que estamos tendo de nos expressarmos num momento de transformação de um planeta ainda conturbado numa sociedade de paz de justiça e de amor só conseguiremos repito através da mudança de corações porque caso contasse corações corruptos escuros necessitados assumindo os postos invertendo a pirâmide tudo continuará da mesma forma é preciso transformar o indivíduo é preciso fazer surgir o homem de bem é preciso continuar o trabalho que já é feito no mundo espiritual recebendo os nossos reencarnantes com amor e a compreensão de que em cada coraçãozinho bate o desejo de paz de amor e de justiça e que o nosso trabalho é fazer com que esse desejo aumente e modifique cada criança cada jovem e cada idoso então estaremos com o planeta sonhado não um monte de garrafas numa esteira como dizia Emília Ferreiro educadora garrafas que são preenchidas com uma quantidade de refrigerante e se tornam todas iguais muitas vezes a maioria é infeliz procurando felicidade nas drogas no álcool e nunca encontrando não cada indivíduo é um universo único maravilhoso e tem que ser respeitado trabalhar e aprender a grande lição precisamos da ligação não com as sombras que estão esparsas em nossa sociedade ainda carente mas da projeção do nosso pensamento nas dimensões luminosas que envolvem o planeta Terra através da prece da boa leitura do comparecimento à casa espírita da orientação e se necessário do neurologista do psiquiatra do psicólogo de todos os recursos da horizontal e da vertical para conseguirmos nos transformar no homem de bem do evangelho na mulher de bem do evangelho e consequentemente auxiliarmos um grande número de encarnados e desencarnados a conseguirem realizar a vitória para o qual todos viemos preparados obrigado Mestre Jesus de joelhos te pedimos para que estes espíritos que nós não soubermos amar nos perdoem pela falta de amor e muitas vezes de compreensão absoluta te rogamos Mestre para que tenhamos o senso de saber só não nos leva a poder fazer esta união de amor entre aqueles que pedem socorro e nós que socorro pedimos Mestre Mestre Jesus se connosco para que a prece saia não só de nossos lábios mas também dos atos da nossa vida de todas as horas de todos os minutos na sequência que muitas vezes não assumimos a culpa dos nossos atos e das nossas ações Senhor Jesus se connosco neste trabalho tão difícil de renovação de evolução de luz nascer para aprendê-los a perdoar e amar se connosco Mestre hoje adoração Mestre 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 Obrigado.